Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 14 a 20 de março. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Como lidar com o recomeçar? Hoje nós vamos pegar alguns arcanos, quatro se não me engano, nós vamos pegar o movimento astral, o movimento astrológico e transmutar na linguagem dos arcanos maiores e vamos conversar sobre esse tema fantástico para ver como lidamos com o recomeçar. Muitas vezes a gente pega um tema como esse, parece uma coisa extremamente simples, mas não é bem assim. Vamos pegar as duas facetas ou as duas polaridades para desenvolver esse assunto. Primeiro lado mais desafiador, o lado mais pesado. Como lidar com o recomeçar? De repente as pessoas, elas perdem uma base, uma estrutura em algo que pode ser um relacionamento, uma carreira e aí de repente falam, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu sigo adiante? Então eu vejo que o movimento astral, principalmente dessa semana, traz para todos nós esse questionamento. Nós sabemos recomeçar? Ver a parte polar complicada, desafiadora é fácil. Agora veja que possibilidade eu trago agora para vocês de reflexão se tudo está bem. Às vezes a gente está tão bem que tem até aquele ditado popular que se fala, né? Time que está bom não se mexe. Mas quando a gente percebe que a coisa estagna, que ela não, ela está bem, mas você começa a sentir que, poxa, mas está sempre naquela mesma toada. Eu sinto que precisa dar um upgrade, uma atualizada nisso. Quem já não passou por isso numa situação que está tudo maravilhoso, mas é aquilo, tudo que está bom demais, que se torna rotineiro, uma hora pode estagnar e quebrar. E dentro de nós, intuicionalmente, isso pode ser alertado. Então eu trago através dos arcanos e do movimento astral, essa possibilidade de reflexão hoje, que eu trago através, deixa eu conferir aqui, através de quatro arcanos. Eu acertei. Mas uma coisa que eu gosto de salientar sempre, primeiro eu já falei, que eu vou me apoiar no movimento astrológico e transmutar na linguagem de quatro arcanos maiores, mas isso será feito através de livres associações. Eu não vou jogar tarô aqui com vocês. Eu vou pegar e transmutar a linguagem dos arcanos maiores em planetas e signos. Hoje utilizaremos só planetas. Mas o principal, como eu sempre digo, não fui eu que fiz essas associações de planetas e signos com arcanos maiores. Foram ocultistas de extremo valor, como esse, desse deck que eu aprecio demais, que é Oswald Virch, que ali eu vejo muitas pitadas iniciáticas que, pelo menos eu, de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeito a erros e enganos, eu consigo fazer assim umas associações que eu vejo, poxa, esse arcano essa semana está ligado com esse outro por causa disso. Vocês vão ver juntos comigo aqui, essa troca de ideias, né? Então não fui eu que fiz. Foram esses ocultistas de valor, como Oswald Virch, que seguiu a escola de papos Elifas Levi, eles simplesmente seguiram a tradição. Então vamos lá, qual é o movimento astral que nós temos na semana? Nós temos uma conjunção fortíssima e praticamente exata, que ocorre nessa semana planetária, como se fosse um alinhamento, onde o Sol, Mercúrio e Netuno se encontram. E essa energia pode trazer como sintonias, que pode desenvolver a nossa intuição, percepção de coisas que de repente a gente não enxergava, através de três arcanos. Vamos demonstrar eles para vocês. Quando falamos do Sol, o arcano que segue a tradição, representa o arcano, o mundo, que pode ser remitido a um processo de vitória. Esse arcano, ele se encontra diretamente com esse, que é o louco, que está associado diretamente a noturno. E fazendo uma conjunção e fechando o pacote, nós temos a estrela. Então esses são os três arcanos que nós vamos conversar, que no final estarão desafiados por Marte, que Marte representa um arcano que traz a correspondência com o que nós chamamos de a força. Esse é o arcano marciano. Então vamos pegar esses arcanos que eu citei anteriormente e vamos falar um por um, através dessa tônica de como lidar com o recomeçar. Vamos lá. Vamos iniciar com essa força solar, que está diretamente associada ao arcano mundo. Como a gente observa, essa coroa de louros representaria o próprio Sol, o brilho, a energia, a intensidade da nossa criatividade, da nossa luz pessoal, que traz através dos quatro seres ou quatro consciências da esfinge, que está aqui totalmente revelada, a possibilidade de nós compreendermos essa luz. O que representa isso? O nosso pensar, o nosso sentir, a nossa energia e a nossa força puramente realizadora. Então esse arcano, inicialmente, o que ele nos traz, que representa essa palavra que eu gosto muito quando a gente fala desse arcano? Posicionamento. Então o primeiro ponto para a gente saber recomeçar. Você deve questionar, assim como os quatro seres da esfinge, vamos pegar primeiro os dois alados, que representariam diretamente, só para uma fácil compreensão, o nosso pensar e o nosso sentir. Então você deve analisar com critério como está a sua força de pensamento. Quando você pensa naquela situação que você percebe, como eu citei anteriormente, que precisa de uma atualização para que ela seja melhor ou para que ela se renove, que isso é constante na nossa vida, como que os seus pensamentos veem isso? Você consegue, de repente, vislumbrar com a sua mente pelo menos o que você gostaria que essa situação fosse? Olha que interessante essa primeira força que está associada diretamente ao pensar e ao sentir. Que no arcano mundo, você poderia dizer que representam seres que são alados, que representam diretamente numa associação, poderia fazer outra, mas nessa associação, que eu digo aqui, o nosso pensar e sentir. E não possui limites, por isso que os seres possuem asas. O nosso pensamento pode ir para qualquer parte do que exista e também não exista. E aí vem a luz, vem a ideia, a intuição, que de repente está associada ao nosso processo evolutivo. Fica o questionamento, então, vamos lá. Se você precisa de uma força para saber recomeçar, você consegue vislumbrar com o seu pensar e com o seu sentir o que verdadeiramente você gostaria que a situação fosse? Como eu citei inicialmente, isso tanto pode ser e é mais aplicado para as pessoas que estão passando desafios, porque muitas vezes quando passamos desafios, a gente fica, de repente, ali numa sinuca de pico que não sabe o que fazer. Meu Deus, e agora o que eu faço? De repente estou devendo um monte de grana e não sei de onde eu vou conseguir dinheiro para sanar essa dívida, exemplo. Ou terminou um relacionamento que você estava totalmente apegado e você não sabe como lidar com o recomeço que é sem essa pessoa que faz parte do seu relacionamento? Todas as experiências, trabalho também, etc. Então, para as pessoas que estão passando este tipo de desafio, seja qual for a experiência, se encaixa fácil. Mas prestem atenção, mesmo que está tudo bem, que hoje está tudo so easy, maravilhoso, não tenho que mexer em nada, está tudo certo. Cara, a evolução ocorre ininterruptamente. E eu asseguro para você, você está tudo bem agora, mas você não procura ser melhor. Vai chegar uma hora que essa situação que está extremamente incômoda, ela vai incomodar. Ficou até redundante, mas essa situação que está extremamente incômoda, ela vai incomodar. Então, todos nós, pensem comigo agora, vejam se eu não tenho razão nesta minha linha de raciocínio. A gente escuta constantemente nas redes sociais, principalmente as voltadas para a autoajuda, espiritualidade. Seja você mesmo, seja você mesmo, cara. A gente ser nós mesmos é a coisa mais fácil do mundo. Muitas vezes a gente está cheio de auto-sabotagem e não percebe. E não somos nós mesmos. Mas a gente vai, projeto que está em nós e pronto. Mas a grande dica auspiciosa da semana é, seja melhor do que você mesmo. Procure ser uma versão aprimorada de si mesmo. Tudo isso eu vejo na consciência desses dois seres que estão aqui. Então, novamente, é um exercício que você deve fazer essa semana que é muito interessante. Principalmente a partir de quarta a quinta-feira, quando essa conjunção começa a se tornar bem forte. Você consegue visualizar uma situação melhor do que a que você vive agora? Seja no desafio ou na fluência? Ah, está com problema financeiro? Você consegue se ver mentalmente com abundância, pagando as suas contas? Como diz o primeiro princípio hermético. É o princípio hermético do mentalismo. Nós somos um pensamento da fonte criadora, ou Deus, se ficar mais fácil assim a compreensão. Será que você consegue vislumbrar, de repente, num problema financeiro? Você com abundância material, pagando as suas contas? De repente, no relacionamento que você perdeu, que você não tira aquela pessoa da cabeça, ou aquela conquista que não houve, nesse sentido emocional? Será que você consegue vislumbrar você feliz? Não precisa nem dar forma para a pessoa, mas com alguém, trocando, tendo uma energia de abertura com o seu coração e com a sua mente, para que a pessoa certa, que realmente vai ficar contigo, esteja junto de ti? Olha que auspicioso isso. Esta conjunção planetária de Sol com Netuno, e também Mercúrio, trazem isso para nós. Mas o primeiro arcano que a gente deve analisar é exatamente este aqui, que representa a força do Sol, porque o Sol é o centro de tudo. Então, primeiro, precisa existir um posicionamento para que você programe a sua vitória. Estão começando a entender a energia do arcano mundo em relação ao Sol, o brilho? A coroa de louros, típica dos vitoriosos, representa diretamente o Sol, que é você chegando com a sua mente e com o seu coração, naquilo que realmente você busca. Mas agora vamos trabalhar os animais, as forças da esfinge mais terrenas. Depois que você aprende a trabalhar o princípio do mentalismo, ou vamos dizer, por que não, do psiquismo, trabalhando diretamente o vislumbramento do que você quer que se projete em ti. Como eu disse, exemplos, é fechar o olho e mentalizar mesmo, cara. Às vezes você já tem um bloqueio aí, você fala, eu não consigo. Quando eu fecho o olho num exemplo financeiro, eu só vejo o boleto. Porque é a realidade que você está imantando em você mesmo. Então você não sabe lidar com o recomeçar. Você fica preso em um círculo vicioso. Seria como se este arcano representasse aqui a limitação, aqui seria um ouroboros e não a coroa de louros, onde os seres ou as consciências da esfinge estão aqui dentro de ti, embaralhando a mente, o coração, a realização, a sua energia. Vocês compreenderam? Você primeiro precisa vencer esse tipo de autossabotagem que pode estar dentro de ti. Vocês já perceberam? Vamos falar um pouco agora da parte de relacionamentos afetivos. Exemplo, pode ser qualquer realidade, mas normalmente a pessoa, quando ela sai de um relacionamento e está machucando ela, ela começa a se abrir para qualquer coisa. Ela começa, de repente, a abrir a guarda dela para qualquer tipo de nova experiência, porque ela está carente e raras vezes isso dá certo. Então é um momento de programação, de idealismo. Isso é o Sol junto com o Netuno. E a outra parte da esfinge, que representaria essa energia mais terrena, representa diretamente a nossa energia vital e a nossa garra, a nossa força de realização. Então, qual seria a segunda parte do exercício, depois que você vislumbrou, mentalizou, criou esse recomeço psíquico dentro de você, com a sua mente e com o seu coração? Você animar essa energia com uma força vital? E nem que seja, pelo menos um pouquinho diariamente, pouquinho mesmo, você dá um primeiro passo para criar a sua realização. Quer ver? Exemplo, claro que vai parecer até bobo o que eu vou falar agora, mas dá para empregar em tudo e vou dar exemplos. Você, de repente, fala, eu quero ter grana, mas eu só consigo pegar 10 centavos por dia e colocar no cofrinho ali. Cara, mas você está guardando, você está poupando, e você está vislumbrando que você vai ser rico na hora certa. Isso está na sua mente e no seu coração. Então você predispõe a sua energia, novamente isso que representa essas consciências mais abaixo, aqui neste arcano, que representa a sua força vital e o seu poder de realização. Então, exemplos no relacionamento. Cara, todo dia você, de repente, bota algo no Instagram, estou com o meu coração aberto, estou pronto para o que chegar e vier, no sentido de que realmente seja bom, duradouro e verdadeiro para mim. que ninguém completa ninguém, que um ensina e apoia o outro. Você entendeu? Chamadas de autoajuda, chamadas de felicidade, que você emprega inicialmente a sua força psíquica, o seu pensar e o seu sentir, e depois, por fim, com energia e diariamente, você vai e realiza, você faz um post, você comunica, nem que seja, hoje eu vou conversar com os meus amigos, e você deixa bem claro que você está com essa energia bem programada dentro de ti e que você está realizando para que no momento certo você tenha o seu intento. Vocês compreenderam, então, que essa força de lidar com o recomeço, ela tem que ser programada? Porque se a gente não programa, se a gente não coloca essa força no sentido de ter um intento bacana, esse é o pensamento positivo. Mas não é um pensamento positivo bobo, desconexo, sem sentido, sem foco. Você realmente está se programando. Isso que representa diretamente essa força solar, que está junto de Netuno, que na minha visão aciona diretamente o arcano, o louco, que representa a inspiração, esse arcano sempre, por isso que na atualidade ele é o último dos arcanos maiores. É o final e o recomeço. Se você coloca esse tipo de ideia dentro de ti hoje, morre o ser que está todo cheio de energias, de autossabotagens, energias complicadas, confusas, que não sabe para onde vai. Hoje eu consagro que ele termina, que ele aprendeu com os desafios, por isso que sempre tem um animal no arcano louco e aqui, no caso, de uma forma célebre, ele está aqui machucando, que representam os aprendizados desafiadores que você assimilou, mas que você traz a experiência que eles lhe ofertaram. Então você sabe finalizar e você sabe reiniciar. Você é um louco que traz a pureza do seu ser para se lançar para esse novo recomeço, para essa energia recomeçar. Re, de novo. começar ou começar de novo. Então tudo isso pode e deve ser programado pelo seu ser para que exista a vitória. Então com esses dois arcanos iniciais, nós temos essa possibilidade incrível e maravilhosa de dar um impulso fantástico. Observem que se a gente joga o tarot dessa forma, fazendo essas analogias, conseguindo entender o que um arcano traz para o outro, por isso que eu gosto de utilizar o movimento astrológico, que é uma linha de conhecimento que eu aprecio demais, assim como o tarot, a gente consegue entender as mensagens que estão chegando através dos planetas e dos arcanos. Mas essa energia desses dois arcanos trazem para nós ainda a conjunção com o mercúrio, que aciona integralmente o arcano 17, que traz a fé, que traz a energia divina, a energia celeste manifestada aqui na Terra com uma energia que se confia. Poderíamos dizer que esse arcano, que é mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, ele traz nessa analogia dos arcanos a possibilidade de todos nós juntos com o arcano mundo, onde a gente se reprogramou, junto com a energia direta do louco, finalizações, aprendizagens, para um verdadeiro e autêntico renascimento, você tem fé, você não deixa de acreditar, você continua inspirado pelas forças sutis, pelas forças celestes, que aqui no caso estão representadas pelas estrelas, que poderíamos dizer, por isso que os antigos colocaram esse arcano associado a Hermes, você sabe que essas forças estão sempre fortes, firmes e vivas dentro do seu ser. Onde você, poderíamos dizer aqui, aqui seria o animal do louco, na ânfora de prato, onde você aprendeu, e com a parte da ânfora de ouro, representa a trouxa que está no seu ombro, trazendo todas as potencialidades de aprendizados, está aqui a ânfora de ouro, e aqui a ânfora de prata. Então este arcano traz para nós a fé. O que eu diria para todos? Quantas vezes nesta programação você pode sucumbir? É isso mesmo. De repente você crê, você acredita, você está com uma força mental bacana, você está com o coração firme, e diariamente você está colocando uma energia para construir a realidade desse seu sonho, mas vem um desafio. Vem de repente aquele animal que está no louco, e fala assim, não, não vou deixar você recomeçar, vou morder a sua perna. Aí você sente aquela dor, que pode ser uma mágoa do passado, uma incerteza ainda não vencida dentro do seu ser, e com isso você esmorece. Quantas vezes a gente não está sujeito a esse tipo de força? Isto que representaria diretamente essa força do arcano 17, confiar, acreditar. Sempre quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de confiar, deixa de ter fé, a gente esquece que as estrelas estão sempre rutilando no céu. Por isso que normalmente a humanidade tem um fascínio com as estrelas, com os planetas que estão entre elas, que fazem parte do nosso sistema solar, sempre nós temos a energia das estrelas, estejamos nós passando desafios ou fluências, elas estão sempre brilhando. Por que que você, olha o exercício da estrela que eu lanço para ti, procure, depois que você aprendeu, a vibrar a energia mental, a energia coracional, e colocando energia diariamente, em pequenas realizações para afirmar esse seu estado de espírito, escolha uma estrela no céu. pelo menos nessa semana. Aí você fala assim, escolha aquela estrela, que eu percebo que sempre em torno das 20 horas, 8 horas da noite, ela está ali. E toda vez que você olhar para ela, porque você tem um horário marcado com ela, você olha para ela e fala, o seu brilho nunca será apagado dentro de mim. Eu sempre confio no seu brilho, porque ele aparece toda noite, mesmo estando o céu nublado, eu sei que você está ali, e essa energia sempre estará forte, firme, viva e presente dentro de mim. Olha que lindo. Esse é um exercício que eu fiz muito, em relação a uma estrela que traz, uma associação muito forte em relação a minha pessoa. Por isso que esse arcano, o arcano 17, normalmente é um arcano de esperança. Esperança de acreditar que existe uma energia, ou uma força maior que está sempre forte, firme, viva e presente dentro de nós, e nós sabemos com as experiências passadas, criar possibilidades futuras. Sabemos recomeçar, sabemos renascer, assim como essa borboleta que está forte, firme e viva aqui presente. Vejam que lindo essa parte inicial da nossa reflexão. Então esse poder, se a gente com bastante força, com bastante perseverança, aprendemos a criar aquela vitória do arcano mundo, a coroa de louros representa, a gente estar aprumado com essas quatro energias que todos temos, pensar, sentir, vitalizar e realizar, se a gente manter isso como uma força, que nós nos programamos, na hora certa tudo acontece. Mas temos que estar sempre preparados para finalizações e recomeços, que é inclusive a nossa ideia de hoje. e nunca perder a fé que a gente tem a possibilidade de chegar do nosso intento, como uma tremenda vitória. mas ainda em relação à força dos arcanos, existe um desafio muito grande nessa semana, um desafio astral, porque não assim dizer, que envolve diretamente a força do Sol, Netuno e Mercúrio, que estarão na astrologia, extremamente desafiados por Marte. e Marte, na linguagem dos arcanos, representa o arcano 11, a força. Então nós temos duas possibilidades. Esse desafio seria esse arcano falando assim para os três anteriores. Se você sucumbir, eu vou fazer com que o leão morda as mãos da dama, e com isso o desequilíbrio acontece, e de força nós teremos a fraqueza. Ou mesmo essa dama irá forçar tanto a boca do leão, que irá machucar o mesmo. Esse arcano, que é o arcano central dos 22 maiores, por isso que ele é o 11, ele representa diretamente o equilíbrio das forças celestes com as forças terrenas. Mas como a gente utilizaria isso na tônica da semana? Vejam que bacana isso. Quando este arcano está bem resolvido, e a gente sabe vencer o desafio, tudo aquilo que você está programando com o mundo, pensar, sentir, vitalizar e realizar, isso ocorre em harmonia. Seria mais ou menos assim. Quer ver? Vou projetar aqui o arcano mundo de novo para vocês compreenderem. Como se aqui nessa parte celeste com asas representasse a dama, as ideações, e aqui onde tem propriamente dito leão, que nem o arcano 11, aqui representaria a força da realização. Então a ideação junto com a realização. E nesse arcano, quando tudo está bem resolvido, você vence esse desafio, porque você diz, eu não perco o idealismo e a realização presente no arcano mundo. Tudo isso está forte, firme e convicto dentro de mim, com foco, com disciplina, e eu venço com muita coragem. Esta força está bem resolvida dentro de mim, e eu sei recomeçar. Ou mesmo, eu sei melhorar ou aprimorar as energias vigentes. Já para as pessoas que são vencidas por esse arcano, quando começarem a fazer o desenvolvimento da vitória com o arcano mundo, com os recomeços do arcano o louco, e toda a fé presente do arcano 17 à estrela, quando entra na sintonia do arcano 11, ocorre exatamente o que eu falei. As ideias, porque muitas vezes podem ser difíceis de ser realizadas, elas começam a pesar e o animal sofre em relação à quantidade de ideias e à falta de realização. Ou mesmo, se este arcano vencer você como desafio em relação a toda a programação anterior, a energia leão, que representam as realizações, mordem as mãos da dama e a machucam. Que isso representaria diretamente que você acaba sendo absorvido por afazeres diários e você não tem tempo para cuidar de você mesmo. Agora eu pergunto, existe alguém mais importante na sua vida do que você mesmo? Por mais que você fala, ai meu filho, ai minha mãe, ai meu pai, meu marido, minha esposa, sei lá o que. Cara, não existe. Porque se você não estivesse aqui, não existiria essa sintonia que você vive aqui no mundo presente em relação a eles, por mais amor que exista. Então o que eu digo? Aprenda a se autovalorizar. Se for necessário, claro, ajude, contribua, mas nunca deixe de lembrar de você mesmo. Porque isso é absolutamente necessário para você lidar com o recomeçar. que representa sempre os aprimoramentos ou a mudança das situações desafiadoras. Você curtiu a minha linguagem? Você falou, pô, como eu gostaria de aprender mais com esse doido do Newton Schultz? Cara, não só o tarô, como a astrologia, numerologia, cabalá, radiestesia e radiônica, o trabalho de mudanças e medições vibracionais. Está tudo aqui, no meu site, newtonschultz.com.br, basta você clicar em cursos online. Se você, de repente, está precisando de uma luz em alguma coisa, asseguro para você, se você topar, que você aprecia, não só o tarô, como qualquer outro curso, e você realmente estudar, porque para mim é a chave que liberta, eu asseguro que você pode mudar muitas coisas na sua vida. basta a sua predisposição de obter a informação e você quer, de repente, vamos supor que você já é um terapeuta e você fala, pô, a linguagem do cara é legal, se eu, de repente, tivesse essas técnicas para falar para os meus clientes, cara, eu ensino tudo isso nos meus cursos. Então, você pode dar um upgrade nos seus atendimentos, seja do que for, de numerologia, tarô, astrologia, porque todos os meus cursos convergem entre si. Basta vocês perguntarem para pessoas que fizeram mais de um curso comigo, você vai ver como um entrelaça energeticamente no outro para tornar cada vez mais esse potencial quântico de aprender e conhecer esteja sempre alinhado com os seus propósitos. Se você quer se tornar um profissional e você fala, pô, chegou o momento de dar uma virada na minha vida, eu quero fazer outra coisa, essas linhas de conhecimento eu amo. Cara, todos os meus cursos são profissionalizantes. Quando você termina um curso meu, é gerado, é gerado, um certificado assinado por mim, se isso tem valor para você, é se não que você estudou comigo. Então, tudo o que você necessita para se tornar um terapeuta que vai fazer a diferença no mundo, asseguro o que você tem em relação aos meus cursos. Se é que você aprecia a minha linguagem, é porque eu, até hoje, já tem 20 anos que eu não faço atendimento, até hoje as pessoas procuram para de repente ter uma luz. E eu indico os meus vídeos aqui, como este que eu estou fazendo com vocês, que eles podem representar a possibilidade, às vezes, um toquezinho que eu dou aqui, já pode virar a chave e a pessoa mudar a vida dela. Então, toda essa possibilidade está aí. agora, as últimas duas dicas, se você ainda está em dúvida, se você estuda comigo ou não, os meus cursos, eles podem ser parcelados em 12 vezes no cartão, que dá um custo bem pequeno, novamente, o newtonsultz.com.br, clique em cursos online, claro, você vai abrir seu navegador quando a gente terminar o nosso bate-papo e você pode comprovar isso. E agora, a dica final, todos os meus cursos possuem sete dias de garantia. se você comprar ele hoje, está sendo postado esse vídeo terça-feira, você tem até a outra terça-feira para decidir se realmente você continua, que você vai receber suas aulas iniciais ou não. Se você falar aí minha linguagem, eu vi que dá, eu vou aprender, cara, aí continua, será um prazer ter você comigo. Se você não curtiu, nós continuamos amigos, você sintonizado aqui comigo, mas você vai ali na plataforma e pede o seu ressarcimento de forma integral, você vai ver que a plataforma que é extremamente confiável, Hotmart, vale ofertar isso. E eu e minha equipe lhe daremos o apoio integral enquanto você tiver dúvidas dos seus estudos. Basta você mandar um e-mail, que ali na plataforma tem o contato da minha equipe, ou mesmo, se você preferir, você escreve no chat ali na plataforma e minha equipe manda para mim, eu mando para eles, nós sempre vamos dar alicerce, acompanhamento para que você sane todas as suas dúvidas. Cara, então tá aí, essa é a proposta que eu tinha para dar para vocês, mas o principal da semana, saber lidar com o poder do recomeçar. E a gente vive isso, principalmente nessa semana, com as informações astrais que chegam a nós. E é isso galera, encerro o meu bate-papo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. grande beijo na sua mente e no seu coração, até o nosso próximo bate-papo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.